Olá crianças, bem-vindas ao canal Arte com Bíblia. Eu sou Sônia Andrés, sou artista plástica, gosto de pintar quadros, mas eu amo a palavra do Senhor Jesus. E nós, juntos com a palavra de Jesus, nós vamos aprender um montão de coisas. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com os amiguinhos. E hoje, nós temos uma convidada muito linda, uma convidada, o nome dela é Natália. Vem, Natália. A Natália vai fazer a oração. Ela vai orar para Jesus abençoar a sua aventura, a sua vida, a sua casa. Em seguida, nós já vamos começar a nossa história de hoje e o nosso trabalho artístico. Tá bom, Natália? Você está feliz? Sim. Então, a gente deixa você à vontade para orar e em seguida nós vamos começar a nossa história. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia que nós esperamos. Senhor, abençoe a Tia Sônia que vai dar aula. Meu Deus, abençoe as crianças que estão assistindo, que elas tenham uma ótima pintura. Senhor, meu Deus, abençoe a nossa história para proceder na vida delas. Senhor, abençoe a família do Pai que o Senhor dê um copo do seu sangue. Senhor, muito obrigado. Muito obrigada. Mais um dia. Senhor, abençoe as crianças que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha ninguém abre. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 16, está escrito que quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. E ele fechou para o lado de fora, daí veio o grande dilúvio e por mais que as pessoas quisessem entrar, já não tinha mais jeito, porque a oportunidade da salvação havia acabado. Crianças, foi algo que demorou muito para acontecer. Quando Deus falou com Noé para ele construir uma arca, ele já tinha 500 anos. Ele já tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. Se Deus falou com ele, é porque ele também conversava com Deus através da oração. Quando nós conversamos com Deus através da oração, ele também conversa conosco. Noé foi um homem que teve muita fé, porque ele obedeceu a Deus em todos os detalhes, e entrou na arca quando tinha 600 anos. Em seguida, as águas cobriram a terra. Mas quando Noé completou 601 anos de idade, ele, com toda a sua família e os animais, saíram da arca. Noé foi um exemplo de paciência e gratidão a Deus por sua vida, pela vida de sua família e de todos os animais. Agora, iremos usar tinta guache nas cores vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, claro, azul escuro e lilás. Estas são as cores do arco-íris. Use uma esponja de cozinha, a parte mais macia dela, e faça o teu lindo arco-íris. Logo abaixo, você vai pegar um pequeno pedaço de esponja com tinta branca e vai desenhar uma nuvem. São duas nuvens, uma de cada lado. Você vai perceber que essas nuvens estão muito felizes, porque o arco-íris foi a grande aliança de Deus com a humanidade. E disse Deus, o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do conserto entre mim e a terra. Versículo 15 E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Vamos deixar a nossa nuvem bem feliz. Você vai usar um lápis e depois você vai usar a tinta preta e um pincel bem fininho. Ação 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 Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma decoração diferente na nossa pintura. Iremos usar guardanapos de papel, que você vai dividir em quatro, e a pequena parte, você vai começar a fazer bolinhas de papel. Antes, pegue a sua pintura de arco-íris, pintada no sulfite, e cole sobre uma superfície mais grossa, pode ser um papelão, ou até mesmo um papel cartão. Divida seu pequeno guardanapo em quatro partes, e use uma das partes para fazer pequenas bolinhas de papel. Essas bolinhas, você vai estar colando em volta do seu quadro, usando cola branca. Meça o meio da tua tela com uma régua, faça um furinho, coloca um barbante, para você ter como pendurar o teu quadrinho na parede. Para pintar a moldura do teu quadro, faça uma mistura da tua cor preferida, com cola branca e glitter. Depois de tudo misturado, pinte levemente a moldura do teu quadrinho. Tchau! 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 Chegamos ao final da nossa arte de hoje. Até a próxima aula! Tchau!